E aí, Nuares? Agora eu vou ensinar Nós estávamos trabalhando hoje aqui em 5 pessoas Só eu sei plantar de máquina Essa plantadeira aqui manual Só que é raro Hoje em dia, mas Ainda tem bastante diária Mas pouca gente sabe plantar E aqui, tem esse detalhezinho aqui Que é o registro dela Pega um prego Ou uma chave de fenda, um alicate Distorce ela Aí empurra essa linguetinha aqui Que a gente chama Do jeito que ela está aqui no meio Está vendo aqui Essa partinha aqui Ela está para mig Que é 4 a 6 caroços A gente, quando folga, aí vai e arrocha Quando a gente ir para feijão A gente empurra ela para lá Ela fecha o registro Aí a gente só arrochou aqui De novo Ela pega para feijão Feijão carinhoquinha Mulatinho E o processo de abre e fecha Dela É o que é mais complicado Porque eu vou mostrar agora Como é que faz Se não tiver cuidado Bate com ela Aberta Assim Aí ela enche de terra Aí o jeito correto é esse Bate Abre Sobe com ela aberta Abre em cima Fecha embaixo Ainda em cima Aí quando chega em baixo Aperta ela Abre Fecha de novo em cima Abre ela dentro do chão Sobe com ela aberta ainda Fecha em cima E agora vai ser Eu vou fazer com uma certa Ligeireza Ou rapidez Para ver Quanto é ligeiro A pessoa faz o serviço De 3, 4 pessoas É o seguinte Faz assim O negócio é esse Espero que vocês tenham gostado É mais um aprendizado Aqui com a Luada Se inscreva no canal Deixe seu like Que vai Vocês vão aprender muita coisa A gente está aqui do sertão Principalmente Que está ficando raro Muito Serviço como esse Não o serviço é raro Mas as pessoas É que estão raro Cada vez mais difícil De Hoje Encontrar alguém Que saiba plantar Assim Essas plantadeiras Aqui Beleza É que está ficando raro É que está ficando raro